Pessoas e Empresas, um programa feito pra você. No programa de hoje abordaremos 5 razões, 5 motivos que você pode usar para se sair um pouco mais resiliente e resistente no período de crise. O primeiro deles é ler, estudar e treinar. Pode parecer óbvio, mas quem de vocês já leu alguma coisa diferente sobre a crise? Artigos na internet, livros, periódicos, exemplares, a literatura de gestão e de administração sobre a crise é muito vasta e muito extensa. Então é possível você peneirar na internet e reter alguma informação para um momento de crise. Para que numa conversa de corredor, numa conversa informal, num jantar com amigos, você consiga ter subsídio e recurso para falar algo de como se sai da crise. E não apenas ficar fomentando ela de forma exacerbada e de forma sem conclusão, de forma apenas a jogar no vento palavras. Se você é uma pessoa inteligente, possivelmente você tem alguma alternativa, algum recurso que você pode usar. Então ler é fundamental e você já sabe disso. Porém, quem de nós está lendo nesse período? Buscando informação. Afinal, estamos num mundo da informação rápida. E é por isso que é necessário a leitura. Segundo ponto são indicadores de desenvolvimento. Não só o faturamento é um indicador de desenvolvimento. Em épocas de crise é necessário você ter pelo menos alguns outros indicadores de desempenho. Como, por exemplo, a rotatividade. Quanto mais baixa, melhor. O tempo destinado à inovação. Quem são seus 20% melhores clientes? O que eles compram? Ou seja, com base nisso você pode ter indicadores se a sua empresa está se desenvolvendo ou apenas crescendo. Terceira dica. Você manter os 20% melhor dos seus clientes. Ou seja, de 10 clientes que compram de você, 20% representam mais ou menos 80% do faturamento. Então, atenha-se a eles. Busque neles o recurso para sair nessa crise. Afinal, se eles aumentarem 1% da venda ou comprarem artigos e produtos ou serviços que têm um valor maior para você, certamente você se sairá melhor nesse período de dificuldade. Quarto, ter informações diárias sobre desempenho. Desempenho de gestão, desempenho de empresa e desempenho de pessoas. É difícil avaliar pessoas. É necessário muito conhecimento para você saber avaliar o que cada um está dando e fornecendo. Critérios de avaliação. Feedback sobre o desempenho. Como você está indo e em que você pode melhorar. E o quinto é evitar a redução de custo apenas como um paliativo, mas sim aumentar a produtividade. De que adianta reduzir o custo se a produtividade não aumenta? Hoje eu vejo grande parte das empresas aqui em Rio do Sul e na região apenas se preocupando com corte de custo e diz a literatura e as empresas vencedoras de que produtividade é a saída e não apenas corte de custo. Finalizo repetindo as cinco dicas para que eu e você possamos praticá-las nesses períodos difíceis. Primeiro, leitura e estudo. Segundo, ter indicadores de desenvolvimento. Terceiro, conhecer os 20% melhor dos nossos clientes. Quarto, ter informações diárias sobre desempenho. E por último, evitar a redução de custo e sim se preocupar com o aumento da produtividade. Fique com essas dicas, um abraço e até o próximo programa.